Ninguém acertou. Gato escaldado, morre porra! Pinterna! Pinterna! Tá aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, olha aqui, ó. Gato escaldado, como é que tá aqui? Gato escaldado, morre porra! Ai, então tá bom, está perdoado. Por quê? Tem alguma coisa errada? Perdeu as calças, perdeu a vergonha, tá falando palavrão? Olha que palavrão! Palavrinha, tem só quatro letras. Não, quatro não. Tem cinco, olha aqui, ó. Gato escaldado, morre porra! Pô, gente, não manda essas coisas, não!